Turbo Plus Se você está procurando uma oportunidade de negócio que seja lucrativa, inovadora e com baixo investimento a churrasqueira Turbo Plus é a escolha certa. A churrasqueira Turbo Plus profissional permite que você faça um churrasco sem a necessidade de ficar ao lado virando os espetinhos. São muitos benefícios que a Turbo Plus agrega ao seu negócio. Ganhe mais tempo, sem a necessidade de ficar ao lado da churrasqueira virando espeto, você poderá dar mais atenção ao seu negócio ou até agregar mais produtos aumentando assim o faturamento. Alta produtividade A Turbo Plus possui dois pares de roletas e comporta 16 espetinhos em cada par, no total são 32 espetos que você pode assar ou pré-assar de uma só vez. Excelência em qualidade O espeto giratório proporciona uma carne assada por igual além de evitar que a carne queime. Ganhe ainda mais sabor Sabemos que grande parte do sabor está no suco da carne, ao assar grande parte se perde pingando no carvão e produzindo mais fumaça. Com o espeto giratório parte desse suco é aproveitado, pois quando os espetos que estão na parte de cima da roleta pingam acabam caindo dos espetos que estão embaixo da roleta. O resultado é uma carne suculenta e saborosíssima. Nova atração Quando você montar a Turbo Plus com os 32 espetos girando, pode ter certeza que será um show à parte e as pessoas que param para assistir, facilmente tornarão seus novos clientes.